Um simples barzinho pode ter um toque especial. O cenário feminino sem decoração não seria um cenário feminino. Olhem a ideia da Coque Presentes. Com poucas peças e muito bom gosto, a Coque ajuda você a fazer isso. Uma transformação. Realmente ficou muito linda. Essa bandeja é maravilhosa. Coque Presentes fica na rua 14 de julho, 2554. E o telefone é o 3321-0388. Olha, hoje sábado até a uma hora. E é aqui nesse ambiente gostoso que eu encerro o nosso programa de hoje. Mas sábado que vem tem mais e eu conto com você. Um beijo grande e até lá. E aí